Meu amigo, olha a questão de relógio, diz assim, um relógio marca que faltam 15 minutos para as duas horas. Então, o menor dos ângulos formados pelos ponteiros das horas e dos minutos é um relógio marca que faltam 15 minutos para as duas horas. Então, vamos fazer essa figurinha. Então, o relógio, eu imagino aqui um relógio, imaginação minha. Eu tenho aqui a imaginação de um relógio. Então, vamos subdividir esse relógio. Aqui é 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Vamos marcar as horas que temos aqui. Um relógio marca que faltam 15 minutos para as duas horas. Então, o ponteiro dos minutos está aqui. Então, na realidade, se faltam 15 minutos para as duas horas, é uma hora e 45 minutos. Então, uma hora, aqui ó, uma, duas. Então, o ponteiro, ó, o ponteiro das horas está entre uma e duas horas. Então, agora vamos com muita atenção. Uma regrazinha bem bobinha. Eu quero o menor ângulo entre ponteiros. então, ele quer saber quem é esse ângulo aqui. Ele quer saber quem é esse ângulo. Então, eu tenho, na realidade, eu tenho uma hora e 45 minutos. Uma hora e 45 minutos. Então, vamos começar a brincadeira. nada de fórmula. Eu vou trabalhar com a interpretação. Ou, podia ser 3 horas, 13 horas e 45 minutos. Que dá na mesma hora e 45 minutos. pontos. O ponteiro, presta atenção. O ângulo andado pelo ponteiro das horas é a metade dos minutos. Então, o ângulo andado pelo ponteiro das horas, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é a metade 45 sobre 2, isso dá 22,5 graus. Que, na realidade, é 22 graus e 30 minutos. Então, vou repetir. o ângulo, o ângulo pecorrido pelo ponteiro das horas é a metade dos minutos em minutos. O ângulo pecorrido pelo ponteiro das horas, porque desloca, é a metade dos minutos em graus. Então, agora ficou fácil de saber quem é o ângulo. Esse ângulo aqui é 90, esse ângulo é 30 e esse ângulozinho que eu chamei de x. Então, vamos lá. O ângulo beta vai ser, ó, o ângulo beta vai ser, ó, 90, mais esse pedacinho aqui, ó, mais 30, ó, 90, mais esse pedacinho 30, mais, mais esse outro pedacinho aqui que eu chamei de x, que é 22 graus e 30 minutos. Porque aqui, meio grau é 30 minutos. Ora, essa soma nos leva 120, ó, 120, mais 22. Então, dá 142. Então, esse ângulo nos leva 142 graus e 30 minutos. Ou, depende também, 142,5 graus. Cuidado as notações matemáticas. Então, ó, 142,5 graus. É escrito dessa maneira, não é vírgula 3, é metade de um grau, que é 0,5. Ou, 142 graus e 30 minutos. Então, vamos ao item correto. 142 graus e 30 minutos. Então, o item correto está no item A. Item correto está no item A de alegria. Vamos para a próxima. Olha o que eu tenho aqui nessa. Considere que os ponteiros menor e maior de um relógio medem, respectivamente, 50 centímetros, ó, 50 centímetros, ó, o menor e o maior. Calcule a distância entre suas extremidades quando o relógio estiver marcando 14 horas. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui o relógio. Pronto. 14 horas. Divido em quatro setores. Aí, eu tenho 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Para a gente ter uma ideia. Ora, 14 horas, 14 horas, quer dizer, 2 horas. Ora, para nós marcarmos 2 horas, o ponteiro, olha lá, o ponteiro dos minutos está exatamente em cima, ponteiro maior, ponteiro maior, está exatamente em cima do 12. Aqui é o zero. 2 horas. O ponteiro menor das horas, olha, o ponteiro das horas, ele está em cima das duas. Olha, isso aqui é uma, duas horas. Então, aí eu tenho exatamente duas horas. Ele está pedindo, está certo? Ele está pedindo na questão, calcule a distância entre suas extremidades. Olha, a distância entre as suas extremidades é essa daqui. Olha, que é a distância entre as suas extremidades. Então, eu vou chamar isso aqui de D. A medida do maior é, certo? A medida do maior é 80. A medida do menor é 50 centímetros. Senhores, se nós tirarmos esse triângulo dessa figura, vou tirar, vou colocar ele aqui. Isso aqui, ele quer isso aqui. Então, eu estou reescrevendo para melhorar um pouquinho. Então, essa é a distância. 80, eu vou botar 8. 50, eu vou botar 5. Que é isso? Para diminuir minhas contas. Esse ângulo, lembre, cada pulinho de hora, esse ângulo é de 30 graus. Então, implica 1, pulo, 2. Então, isso aqui é 60 graus. Então, isso aqui é 60 graus. Essa unidade estava dado em centímetros. Não era isso? Ela passa a ser agora, a unidade pode ser, ó, decâmetro. Centímetro, decímetro. Era centímetro? Centímetro passa a ser decímetro. Então, a unidade passa a ser decímetro. E depois eu vejo, estiver marcando, calcula a distância entre sua extremidade quando o relógio estiver marcando 14 horas. A unidade vai ser, mas por que isso, parceiro? Para diminuir, para não trabalhar com 50 nem com 80. Vou trabalhar com quem? Com 8 e 5. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Isso é para evitar contas. Lei dos cossenos. Olha, é como se eu tivesse dividido por 10. Então, eu pego o resultado e multiplico por 10. Então, a lei dos cossenos nos leva cateto oposto ao ângulo. Então, vai ficar D ao quadrado. É a soma dos outros lados ao quadrado. 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos duas vezes o produto desses lados. 5 vezes 8. Vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é de 60 graus. Então, D ao quadrado nos leva a 25 mais 64 menos, ó, do V5, 10. Vezes 8, 80. Vezes cosseno de 60, que é 1,5. Aqui dá para a gente simplificar um pouco. Isso aqui fica 40. Então, nosso D ao quadrado vai ser 25 mais 64 ó, 25 mais 64 dá 89 menos 40. Então, D ao quadrado nos leva, certo? Nos leva a 49. 89 menos 40 dá 49. então, D como é distância é raiz positiva de 49. Então, D nos leva a 7. Ora, meu amigo, mas como eu não tinha dividido, lembre, eu dividi por 10 para facilitar a minha vida. Para não alterar, eu multiplico por 10. Então, na realidade, a minha resposta é 70 centímetros. Então, em termos de unidade, facilitou a divisão, os caldos, e depois volta. Então, 70, a unidade não era centímetro? Então, 70 centímetros. O item correto é o item A de alegria. Essa foi a questão de número 59. Olha aqui o que eu tenho agora. 60 diz, o ângulo convexo formado pelos ponteiros das horas dos minutos às 10 horas e 15 minutos é senhores, olha, esse ângulo é um ângulo menor do que 90, olha lá, menor do que 120 graus, ou 180 graus, um ângulo convexo, côncavo maior, pronto. Ok. Então, vamos verificar que horas nós temos. Então, se eu fizer meu ciclozinho, ó, esse aqui representa o meu relógio. Então, só uma ideia. O que é que se faz? Divide ele nos quatro quadrantes e temos 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas. O tempo que ele quer saber é 10 horas e 15, 10 horas e 15 minutos. Esse é o meu horário. Primeiro passo, o ponteiro dos minutos está em cima do 15, então 15 é aqui. Então, esse é o ponteiro, certo? Dos minutos. 15 minutos. Ora, o ponteiro das horas, isso aqui é 10, isso aqui é 11. Isso aqui é 11. 10, 11 horas. 10 horas e 15 minutos, o ponteiro das horas se deslocou do 10 a procura das 11 horas. Então, o ponteiro está por aqui. Esse é o ponteiro das horas. Então, esse é o ponteiro das horas. Como é que a regrazinha diz? que a metade dos minutos, a metade dos minutos vai dar, metade dos minutos dá 7,5. Isso aqui é graus. O ponteiro das horas anda metade dos minutos em graus. 15 minutos, a metade dá 7,5. Graus, 7,5 graus é 7 graus e 30 minutos. Unidade de ângulo, certo? Então, esse ângulo eu vou chamar de X para mostrar onde é que ele está. Então, o X é esse ângulozinho aqui. Então, esse ângulozinho aqui que é o X. Ele quer saber o ângulo entre o menor ângulo entre esses dois ponteiros. Então, ele quer saber quem é esse ângulo aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, esse ângulo alfa, esse ângulo é 90 graus. Então, o ângulo alfa é 90 graus mais mais esse ângulozinho aqui que é 30 graus mais esse ângulozinho aqui. Só isso, ó. Esse ângulo é 30, certo? Esse ângulozinho aí é 30 graus menos X. Ó, observe de novo. Ó, esse ângulo é 90, esse ângulozinho aqui é 30, ó. Esse aqui, ó, até aqui é 90, até aqui é 30, mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é 60 menos X, é 30 menos X. Então, o ângulo alfa vai ser, aqui eu tenho 120, 120, 120 graus mais 30 menos X. Ou, se você quiser, o ângulo alfa é 150 graus menos X, que é 7 graus, 7 graus e 30 minutos. Ó, seria todo esse aqui, ó, ó, 90, ó, 90 mais 30 mais 30, 150 menos X. Então, eu poderia ter escrito logo 150 menos X. Ora, 150 graus menos 7 graus e 30 minutos nos dá 142 graus e 30 minutos. 142 graus e 30 minutos. mais pacífico, eu tenho muita dúvida, às vezes, de fazer essas contas. O que que a gente aconselha? Simplesmente trabalhar isso aqui, ó, é 150 graus, depois você faz menos 7,5 graus, ó, fica bem mais fácil. Aí dá 142,5 graus. Aí daqui é que você escreve isso aqui. 142 graus e 30 minutos. Fica bem mais simples fazer essa diferença e vir pra cá. Então, 142, ó, 150 graus, 7,5. Então, tá, 142,5 graus. Transformando em unidade, então nós temos 142 graus e 30 minutos. O item correto está 100, ah, não, aqui é 142, ó, vírgula, traz a correção. Ó, vem logo no começo, é 142, olha aqui o que que eu tenho, 142, aqui é 142,3 minutos, aqui é 142 graus e 30 minutos. Então, o item correto é o item de de delícia. nós temos agora uma situação bem interessante que diz assim, no momento em que se sai de casa, André tem 1,80 de altura, certo? Que é AB. Então, o André está aqui, então aqui está o André. certo? Então, está aqui o André. O André, ele tem 1,80 de altura. 1,80 1,80 1,80 1,80 de altura. Enxerga o topo de uma velha mangueira é como se eu tivesse aqui a mangueira, certo? Pronto. É, ó, uma velha mangueira do sítio onde reside sob um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui ele é de 30 graus com horizontal. Horizontal. Após caminhar, após caminhar 8 metros na direção da A, então ele andou 8 metros. A unidade está a mesma, 8 metros, 1,8 e 8 metros. Ele vê o topo da mesma mangueira com ângulo de 60 graus. Pronto. Daí a figura. Aí o que que ele pergunta? Se necessário, use o raiz de 3 como 1,73. Com base nessas informações, podemos estimar que a altura MP dessa mangueira em média é aproximadamente altura MP. Então, a altura MP é isso aqui. ele quer a altura da mangueira. Ele quer ele quer que eu calcule isso aqui. Meu amigo, se você observar o que que nós temos? Nós temos uma ó, nós temos uma alturazinha aqui que é do André que é 1,8 e vamos calcular essa outra pedacinho aqui. Então, a altura da mangueira é H mais 1,8. Não esquecer a altura do André. Então, vamos refazer essa figura 30 graus 60 e 8. Então, vamos fazer refazer esse triângulo. Ó, vamos refazer esse triângulo. então, eu tenho o que que nós temos aqui? Ó, H nós temos aqui 30 graus, nós temos 60 graus, temos 8. Pronto, essas são as informações que eu tenho. Eu preciso saber quem é o H. se nós observarmos com muito atenção a ideia, tá certo? A ideia do ângulo interno. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. então, esse ângulo aqui, 60, como é um ângulo raso, então, isso aqui é 120. 30 mais 120 nos leva isso aqui 30. Ó, 30 mais 30 é 60, com 120 dá 180. Ora, se nós observarmos, esse triângulo ele é isósceles, porque dois ângulos internos congruentes nos leva a dois lados congruentes. então, se esse lado é a oito, esse aqui é oito. Então, agora ficou fácil, agora ficou fácil para trabalharmos esse triângulo retângulo. Olha, ficou fácil para trabalhar esse triângulo retângulo para encontrar o H. Nós temos, ó, nós temos um ângulo, nós temos um cateto, nós temos a hipotenusa. Em relação a esse ângulo, o cateto é o cateto oposto. Se é o cateto oposto, então, nós vamos calcular seno de 60. É a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pela nossa tabelazinha, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 nos leva a H sobre 8. Se nós multiplicarmos em cruz, 2H é 8 raiz de 3. Passando o 2 dividindo, então, 8 raiz de 3 dividido por 2. Então, essa altura é 4 raiz de 3. ele diz que deveria considerar o raiz de 3 como 1,73. Então, vamos substituir para ter valores aproximados. Ora, se eu multiplicar 4 vezes 1,73, 4 vezes 1,73, eu tenho 6,92. Então, a altura é H 6,92. A unidade que nós estamos usando é metros. mais um detalhe. Qual é o detalhe? Isso aqui não é a altura da nossa mangueira. 6,92. Voltando à questão, voltando à questão, olha aqui o que ele quer. Por quê? O que nós encontramos foi esse valorzinho aqui. Foi 6,92. 6,92. Mas, o André não está a 1, a altura dele não é 1,8? Então, eu tenho que somar com 1,8. Então, nos leva a 2, a 17,8. então, eu tenho 8,72. Isso aqui é 8,72 metros. Essa real é a altura da mangueira. 8,72. Então, o nosso item correto está no item D de dado. qualquer descuido você leva a resposta 6,92. Tenha cuidado com o enunciado da questão, amigos. Isso é atenção total. E exercite e vá à frente. Até a próxima. Tchau.